E o quarto ponto e último ponto desse nosso vídeo é o pedal pessoal, esse é um dos itens que geralmente é o vilão da história, então se você olhar no pedal, você tem que sempre apertar ele no torque correto entre o pedal e o pé de vela, porque se o pedal não tiver bem apertado você corre o risco de levar um tombo se ele sair da bicicleta. E o outro detalhe é dentro do próprio rolamento do pedal, alguns pedais como esse da Shimano, ele vem essa chave específica para ser desmontado, então você desrosqueia, sai o eixo inteiro com o núcleo do eixo do pedal e esse pedal aqui é bem fácil de fazer a manutenção, você enche ele de graxa, esse tubo e rosqueia ele de volta, a graxa nova vai empurrar a graxa velha para fora, porém a grande maioria dos pedais é bem difícil fazer essa manutenção, porque os rolamentos, as esferas são muito pequenas, então para isso você tem que levar no mecânico especializado, ele tem algumas ferramentas especializadas para fazer essa lubrificação interna do pedal, e o pedal se você não lubrificar ele de tempos em tempos, você pode danificar os rolamentos internos e ter que trocar um pedal, e para quem anda de clipe aí sabe que um pedal de clipe não é barato, então é mais fácil você levar para fazer a manutenção interna do pedal, do que ter que comprar um pedal novo, porque está instalando, porque abriu folga, então é bem legal lembrar essa questão, então muitas das vezes você mexe na bike inteira, faz todas as manutenções e continua instalando, então é bem legal lembrar que pode ser o seu pedal, quando você leva a sua bicicleta em uma revisão geral, muito difícil fazer a manutenção do pedal, porque é uma peça mais difícil de fazer e geralmente é cobrado a parte a manutenção do pedal, é bem legal lembrar que os pedais de clipe da Shimano também podem gerar rangidos na hora de pedalar, o que eu fiz no meu, de certa forma resolveu, eu passei silicone nessa região, a própria Algu, que é uma das marcas hoje em evidência no mercado nacional em produção de artigos para bike, ela tem um silicone, então deixa eu mostrar para vocês aqui, é um silicone específico para bike, então esse é um silicone da Algu, silicone PTFE, para passar na bike, serve tanto para quadro, para não pegar, muita sujeira, ele reduz o acúmulo de sujeira, de barro, que é o quadro mais liso, faz com que saia melhor, e no meu caso eu passei esse silicone no pedal, ele reduziu significativamente o rangido do pedal de clipe com o taco, que é duas peças metálicas, então é isso aí,